Olá pessoal, aqui é a Grazi e no vídeo de hoje eu vim dar uma dica de 5 livros pra você ler agora no mês do Halloween. Aproveitar aí esse mês que a gente gosta muito de ler livros de terror, suspense, thriller, então eu vim indicar pra vocês 5 livros que dá pra você ler assim rapidinho e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de noticações, que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se ainda não se segue, adora o livro no Instagram, o arroba está aparecendo aqui pra vocês e também tem o link no box de informação, assim como o link pras outras redes sociais, tá? E se for adquirir qualquer um desses livros que eu mencionar aqui hoje ou qualquer outra coisa que exista no site da Amazon, não se esqueça de comprar com o meu link que assim você ajuda muito aqui no canal e não paga nada mais por isso. Agora vamos lá que eu vou contar pra vocês quais os livros aí que você deveria ler agora no mês do Halloween. O primeiro livro é O Rei de Amarelo, publicado pela editora intrínseca muito tempo atrás e agora tem uma nova edição aí, publicada pela Darkside, vou deixar a capinha dele aparecendo aqui pra vocês. É uma edição bem bonita aí da Darkside, mas eu tenho essa aqui, que é da intrínseca. E gente, eu gostei muito, aqui nós vamos ter um livro com muitos contos de terror, horror, que alguns com certeza vão te arrepiar, sabe? Tem muito tempo que eu li esse livro, se eu não me engano eu li em 2015, 2016 por aí, mas eu lembro muito de ter gostado bastante. Esse livro foi publicado, gente, em 2014, então assim, é um livro que eu gostei muito, sabe? Tem muitos contos aqui muito legais mesmo, que vão te deixar com medo sim, então eu super recomendo aí O Rei de Amarelo. Recomendo também pra vocês lerem Você Nasceu Para Isso, também da editora intrínseca. Aqui nós vamos conhecer a história de uma mulher, ela é casada e ela acaba de ter um bebê. Eles moram ali em uma casa mais afastada, sabe? Aqueles lugares onde você precisa de carro pra tudo, porque realmente é aquela casa mais afastada. E ela, assim, não está nada bem, sabe? Ela está assim, parece que ela não queria ter tido um bebê. E ela acaba recebendo a visita de uma amiga dela, e é aquela coisa de uma invejar a vida da outra. A que é solteira, está invejando ela com um bebê lindo, sabe? Um marido muito atencioso, uma casa muito bacana, sabe? Ela tem uma condição financeira ali maravilhosa. Então, assim, ela queria estar no lugar dessa mulher que acabou de ter um filho, e queria estar casada com o marido dela. E já que acabou de ter um filho, queria ter a vida da outra, que solteira, que está toda bonitona, sabe? Vai pra onde ela quer, a hora que ela quer é aquela coisa. Até que acontece uma coisa e você fica chocado. Você fica realmente chocado. Com essa coisa de uma querer ter a vida da outra, gente, muita coisa acontece. Então, assim, esse tempo que essa amiga vai passar na casa da outra lá, com o bebê e tudo mais, acontece muita coisa e você fica perplexo. Principalmente com essa mãe que acabou de ter um filho. Então, assim, é um livro que vai te deixar esse queijo caído, vai te deixar indignado também, sabe? Com o estômago embrulhado. Porque o que essa mulher é capaz de fazer ali com o próprio filho é de, assim, enojar, sabe? É de te deixar de coração partido. Então, é apenas um bebê. Então, você fica meio assim, sabe? O que está acontecendo, sabe? Onde essa mulher vai chegar com isso? E você vê a inveja da outra, querendo ter a vida da outra ali, estar dentro da casa dela também, gente. É muito, muito bacana. Então, eu recomendo demais você nascer para isso. Porque foi um livro que eu gostei muito de ter lido e eu super recomendo para vocês. Outro livro que eu tinha que indicar aqui, é claro que eu tinha que indicar. Eu tinha que indicar o King aqui, que é O Iluminado. O Iluminado, gente, eu amei esse livro. Foi o livro que eu mais gostei de ter lido do King. Eu não posso falar muito, assim, eu sou iniciantissíssima, se isso existe, no quesito ler King. Eu li apenas quatro livros dele. Estou no quinto livro, que é Carrie. Então, assim, eu amei muito O Iluminado. Comecei com Joyland, depois eu li O Iluminado, me apaixonei muito, depois eu li depois. E, por último, eu li Misery e agora estou lendo Carrie. Mas O Iluminado me ganhou de uma forma tão, tão grande. Eu jamais imaginei que eu fosse gostar tanto, assim, de O Iluminado como eu gostei. Eu indico muito, muito, muito mesmo. Eu não tinha visto o filme também, então, depois que eu li o livro, eu fui ver o filme. E, assim, o filme chega nem perto do livro, sabe? Foi uma adaptação bem chocha mesmo. Mas o livro, gente, muito, muito bom. Aqui nós vamos ter uma história, se você ainda não sabe, nós vamos ter uma história de um cara que, assim, sofre de alcoolismo. E ele acaba, depois de muita coisa que acontece com ele, ele acaba, então, aceitando um trabalho em um hotel durante o inverno, sabe? Vai ter ali uma nevasca, sempre tem uma nevasca. Eles fecham esse hotel durante o inverno todo. Então, ele vai, ele, a esposa e o filho, que é uma criança, se eu não me engano, é de sete, oito anos. Eles acabam indo ali para esse hotel passar todo o inverno ali, para ele cuidar do hotel durante esse tempo, que não sai e nem entra ninguém ali do hotel durante o inverno. Aí que as coisas começam a acontecer, sabe? Esse homem começa a ver muitas coisas, o filho também começa a ver muitas coisas. A mulher, sabe, fica desorientada, sem saber o que ela faz, porque eles não têm para onde ir, sabe? Então, assim, muita coisa acontece. É de arrepiar, sabe? Dá medo, sim. E eu super recomendo, gente. Se você ainda não leu Iluminado, leia, porque vale muito a pena. Queria indicar também uma leitura, assim, rapidinha para você ler aí durante o mês do Halloween, que é A Empregada. Eu já falei muito desse livro por aqui, então se você ainda não leu, leia A Empregada, porque é outro livro que você vai ler super rápido, porque ele te prende muito. É uma leitura muito fluida. É uma leitura que realmente você vai se surpreender com muitas coisas que acontecem aqui. Mas não é aquele livro, assim, nossa, que livro maravilhoso, sabe? É um livro muito bom, que te prende, sim. Então, eu recomendo. Aqui nós vamos ter a história de uma mulher que vai trabalhar numa casa ali dos ricaços. e quando ela começa realmente ali a trabalhar, ela percebe que a coisa não é tudo aquilo que ela imaginava, sabe? A dona da casa não bate nada bem, faz de tudo para essa mulher endoidar a cabeça ali. A filha desse casal também é uma criança insuportável, chata pra caramba. E ela começa a não entender o que realmente está acontecendo. Então, assim, gente, é um livro que vai te surpreender bastante e eu recomendo muito para você. E por último, mas não menos importante, um livro que eu tinha que indicar aqui, que é Menina Má. Gente, esse livro é um livro, assim, muito, muito bacana. Eu gostei muito da leitura. Foi uma leitura bem fluida também. Eu li super rápido esse livro, porque é um livro que vai te envolver. Aqui nós vamos ter a história de uma garota, uma menina, uma criança, que ela é psicopata, sabe? A cabeça dela trabalha de uma forma muito má. Então, assim, nós vamos ter a história dela, ela narrando aqui, os adultos têm medo dessa menina, porque ela realmente é maldosa. Ela é má mesmo, ela é perversa. Ela consegue fazer coisas aqui que você fala que isso não é coisa de uma criança. Então, nós vamos ter todos ali os relatos dela, a mãe dela não querendo acreditar que a filha seria capaz de tais atos, sabe? Nós vamos ver ali os colegas de classe dela, nós vamos ver a professora, nós vamos ver os vizinhos, que ela mora num prédio ali, nós vamos ver o jardineiro, né, ou a pessoa, o zelador ali do prédio. Então, nós vamos ver todo mundo relatando aonde ela pode chegar, sabe? Então, é um livro que eu recomendo, sim, porque é um livro que vai te surpreender, porque você fica meio chocado com o que, como que a cabeça dessa menina funciona, sabe? Quão perversa ela pode ser, e eu gostei bastante. Então, eu recomendo pra vocês, se você já leu, me ponte nos comentários o que achou da leitura. E é isso, gente, esses são os livros que eu queria indicar pra vocês agora no mês do Halloween. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram algum desses livros, me conte aqui nos comentários o que achou da leitura. E se você tem alguma indicação aí de livros pra ler agora esse mês, deixa aqui nos comentários também. E se for ler algum desses e ainda não tem, não se esqueça de adquirir com o meu link, que está aqui no box de informação, e adquirir por ele, vocês ajudam muito aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir muito, compartilhar com seus amigos, e se for novo aqui, se inscreva. Beijão, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.